Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Teirone Eu sou o Nikwa Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amigos Quem usou os pec-ar Me quer Não vamos mudar Se você quer Não pode Não pode Se você quer Perfumiza lá Perfumando a bravada forte Toque na cintura Com o pentão de roubo Perfumiza lá Com o pentão de roubo Perfumando o táxi Perfumiza lá Perfumando a bravada forte Toque na cintura Com o pentão de roubo Perfumiza lá Com o pentão de roubo Fala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.